Agora lá então, pessoal? Fazer silêncio virar pra frente, prestar atenção aqui. Então, o tema da aula de hoje é Ancestralidade e tradição oral. Vamos falar de Xanonismo. O que é Ancestralidade? Vocês sabem? É coisa do além. Não é antiga. Ancestral é para eles que vieram antes de nós. De nossos ancestrais. E o que é Sônia Natural, está relacionado ao Xanonismo, que é o Xanonismo busca, de alguma forma, ter esse contato no seu cultural, no mundo espiritual. E essas tradições são passadas através da tradição oral, ou seja, da oralidade, de boca ao ouvido, de geração para geração, de ancestral para os mais novos. Então, a ancestralidade está relacionada a isso. Esse é o nosso tema da aula de hoje. Ancestralidade, tradição oral e o Xanonismo. O Xanonismo é uma tradição religiosa muito antiga, que era transmitida e ainda é até hoje, porque os pobres indígenas ainda praticam o Xanonismo. E através da oralidade, de um nível para o outro, dos mais velhos, dos ancestrais para os mais altos. Então, qual que é a origem do Xanonismo? O Xanonismo tem origem na época paralítica. O tempo das cavernas, os homens das cavernas. E o Xanonismo é uma prática religiosa dos povos antigos e tradicionais, onde eles buscam, através de rituais e de consumo de algumas ervas medicinais, para entrar em contato com esse mundo sobrenatural que você falou, o mundo espiritual. Então, no Xanonismo, geralmente, um Xamã, ou pajé nas tradições indígenas, ele entra em um estado de transe. O que é estado de transe? Não é estado de transar, é o nosso estado de família. Estado de transe é o pessoal aí que entra em um estado hipnótico, ou um estado alterado de consciência. Esse estado alterado de consciência, ele chega através da hipnose e através do uso de substâncias alucinógenas. Os índios brasileiros, por exemplo, algumas tribos, algumas etnias, tomam um chá chamado arraiosca. Arraiosca. Esse chá, quando você fica doidão, você começa a conversar com os espíritos, com as árvores, com os animais. Então, o que é um estado de transe? É um estado alterado de consciência. Um estado alterado de consciência. Então, o que é um amuleto? Um amuleto. Como é que você chega nesse estado alterado de consciência? Contra a vez, é que nós, que usamos substâncias alucinógenas. Chá, maconha, ervas aí, que alteram a substância de consciência. O que que é um amuleto? Amuleto é um objeto sagrado, né? Ah, então aqui é um negócio que ganha tudo aí, é um negócio sagrado? É um amuleto sim, né? Ah, aqui é um amuleto de cordão menor Também é amuleto É um objeto que eles consideram sagrado, ou seja, é um objeto especial O que esse objeto especial faz? Qual é a finalidade dele? Dá a proteção Pra trazer cura, né? Então o amuleto pode proteger dos espíritos Dos espíritos vagantes A mulher pode ajudar a se ter coragem para enfrentar as dificuldades da vida Pode ficar com confiança Pode se proteger dos animais ferozes Afastar também dos animais pertenentes, das cobras Então o amuleto ajuda a se proteger as cobras também Contar as cobras? É Não deixou não A gente quer aproximar as cobras, ele afastar as cobras Mas o amuleto, ele afasta Mas tudo vai ter a sobrinha Depressão E o que a medicina diverte no xamanismo? Depressão Podem ser cientificamente comprovados Mas também podem ser que... Não Alguns chás feitos pelos cobras tradicionais Podem receber a saúde E até curar o problema Mas a diferença É que o xamanismo acredita nisso através de uma prática mágica De um ritual mágico O xamanismo é um ritual mágico Enquanto a medicina, ela usa a si É isso Às vezes o ritual mágico por conta das ervas consumidas Pode trazer a cura, pode trazer o bem Pode fazer o bem da saúde Mas não é cientificamente comprovado que uma medicina busca ser A cultura chamada que ela traz de quais tipos de conhecimento? Então tem conhecimentos medicinais Porque os índios Não só os índios, mas os povos antigos Eles conheciam as propriedades medicinais das plantas Conhecimentos mágicos dentro dos rituais Religiosos Filosóficos O ritual xamânico Foi a presença de que? De um sacerdote E quem é o sacerdote entre os povos indígenas aqui no Brasil? É igual malandro Como é que ele é chamado? Bolsonaro Bolsonaro? O cacique é o líder em guerreiro da tribo Tem um outro Qual que é o outro? Que é o líder religioso É igual malandro 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 O que se consome um ritual xamânico É igual malandro Igual malandro É igual malandro Não são ervas que muitas vezes são usadas até para fazer drogas. A folha de coca, por exemplo. Uma folha. Uma folha muito tradicional. Os novos indígenas da América do Sul. Na torrícula eles gostam de mascar coca. Ajuda você a lidar com altitude. Porque na torrícula eles tem muita altitude, 3 mil metros para cima. Eles fazem chá de coca. Aí da coca eles tiram a cocaína que é da prova. A cocaína da coca? Na folha de coca. E do ressonho da cocaína eles fazem o craque. Depois do craque é qual? Tem um outro naquilo. O ressonho é o craque. Eles fazem o craque. Qual que é o pior? A raconha ou o craque ou a... O craque é o pior estudante. Durante o ritual com quem o xamã se comunica? O xamã se comunica com os espíritos. O xamã se comunica com os espíritos. O xamã se comunica com os espíritos. Com os espíritos. Com as plantas. Com os animais. Isso é? Olha o quarto do animal. O quarto do fio, o quarto do fio, o quarto do fio. O quarto do fio. Aí está conversando com os espíritos. Falar com eles? Quando ele toma as distâncias ele conversa com os seres produtos dele, né? Não, mas eu estou contendo. Então eu também converso. Eu converso com as plantas, eu converso com os animais, eu converso com as paredes. O xamanismo é uma prática existente onde? Entre os quatro indígenas brasileiras, nós temos o xamanismo. O que deve haver no ritual xamânico, né? Pessoas. Para fazer o ritual. Pessoas, né? Deve ter silêncio. Silêncio. Mas pode ter também músicas, danças. É, tipo vestido, olhar com vestido. Que as músicas e danças também colaboram para que você entre no estado de trânsito. Lembrando que o estado de trânsito é um estado de transagem. É um estado de consciência alterada. Então por hoje é só, galera.